Olha, 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 vai embora, vai embora, vai embora, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá gravando? A situação é séria, gente, a menina sem nome voltou, está aqui no meu condomínio, não é a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa que toca esse interfone aqui do apartamento Pra falar que viu essa garota, essa menina Que ninguém sabe quem ela é Ninguém sabe o nome dela A gente não sabe o que de fato ela quer A gente sabe que ela trabalhava pro Zap E você não trabalha Porque o Zap tá sumido por muito tempo Comenta aqui embaixo o que você acha que o Zap quer comigo E se ele vai voltar pra cá Porque eu estou aqui em São Paulo Agora Minha mãe tá gravando, dá oi mãe Oi pessoal Gente, é o seguinte, a última vez o It esteve aqui, né mãe? Às 3 horas da manhã Então a gente vai desenhar A menina sem nome Então eu trouxe todas as canetinhas Olha só que eu tenho aqui Pra desenhar ela Só que o pior é que eu não lembro direito como é o rosto dela Você lembra mãe? Como que é o rosto da menina sem nome? Não lembro, Fê, mas olha Ela é muito feia Gente, comenta aqui embaixo O que você acha que a menina sem nome quer E já deixa muito like nesse vídeo Se inscreva aqui embaixo no canal também Ó, eu sei que Ela tem uma máscara, né? Aquele lá que ela tá usando é uma máscara, né? É E ela tem um olhão assim, ó Gigante Fiz um barulho na porta, você escutou? Escutei Fiz um barulho na porta, você escutou? Eu escutei Ó, ela tem os cílios gigantes Porque é como se fosse uma boneca, né? Eu tô gravando com o iPhone, gente Porque a minha câmera, ela tá com um probleminha Então eu tô gravando o celular Então não dá pra eu ver uma imagem dela Me empresta seu celular Pra eu procurar uma foto dela no Google Gente, eu tô aqui no Google E eu achei essa foto dela aqui Olha só Então ela tem um olhão mesmo Ela tem um bochechão Eu vou deixar Eu vou desenhar outra Eu vou desenhar a maior, então Eu acho que primeiro eu vou começar pelo cabelo dela Que parece que ela tem uma franja, né? Ela tem tipo uma franjinha, ó Aqui E daí o que acontece? Aqui tá o cabelo dela O que que eu tô querendo fazer? Com esse desenho, eu quero chamar a atenção Da menina sem nome Você acha que vai ter a atenção dela, mãe? Eu acho Gente, a gente tem que fazer isso aqui Pra ter aí a atenção dela Porque se ela tiver aqui mesmo Porque ela veio no condomínio e pegou a boneca Da filha do It a coisa Pra quem ainda assistiu esse vídeo Clica aqui em cima nos cards agora E vai lá assistir Porque sério Ela apareceu aqui no condomínio E ela me viu Só que eu acho que ela não sabe Onde é o meu apartamento ainda Ó, gente Aqui Agora eu vou fazer o rosto dela O rosto dela A máscara dela é uma coisa meio amarelada Meio laranjada Olha aqui, gente É uma coisa meio amarelada Meio laranjada E o olho dela é verde Bem verde Eu vou fazer meio amarelo aqui Então, ó A máscara dela Não, e o pior que é Quem que é que está por trás da menina sem nome? Quem você acha, mãe? Será que é o Zap? Não sei Não dá pra saber Única coisa que a gente tem de certeza Conta, mãe Que é que eles trabalham todos pra quem? Pro Chamador Desconhecido Pro Chamador Desconhecido Às três horas da manhã, gente Então ele vem atrás de todo mundo Às três horas da madrugada Ele ainda continua por aqui Eu vi boatos que viram ele aqui Mas eu ainda não cheguei a encontrar ele mesmo Só quando eu estava Um tempão atrás Que até a Júlia ia aqui A gente viu o Chamador Desconhecido Mas, tipo assim Faz um bom tempo que eu não vejo Não são três horas da meia agora Porque a menina sem nome Aparece quando começa a escurecer Ó, ela tem um batom Olha aqui, mãe Ela tem um batom, ó Ela tem um batom Aqui Ó, eu acho que tá bom O que que você acha? Tá bem parecida Tá ficando bem parecido com ela Ela tem isso aqui Aquela parte escura do batom E aí agora Eu vou fazer os detalhes de roxo por dentro Vou deixar aqui o desenho Que eu não consigo me concentrar mais Fimei de pé Fazer os detalhes roxos aqui Olha só A boca dela O que que acontece? A gente pode Atrair ela com esse desenho depois, entendeu? Então se estiver bem feito Com certeza ela vai querer pegar Porque literalmente um autorretrato dela, né? É Eu acho que a gente vai fazer isso E comentem aqui O que que vocês acham que a gente faz Pra atrair a atenção da menina sem nome, né mãe? É O que que vocês acham que a gente faz? Ó, eu acho que é assim, ó Ela tem essa Coisinha na bochecha, ó Aí eu fiz esse daqui Agora falta os olhos Os olhos Os olhos dela são bem grandes E eles meio que fazem coisa com o nariz dela Mas e a sobrancelha? Não, a sobrancelha não Os cílios dela Ó E o olho dela é bem verde Qual cor será que é o olho da menina sem nome, mãe? É um verde ali Qual que você acha que é? Eu acho que é o primeiro Esse aqui? Não, o primeiro da outra Esse aqui? É Então eu vou fazer assim Eu vou deixar ele mais escuro no meio dele E depois eu vou colorir com a cor que ele é mesmo, sabe? Gente, é sério Ela já fez a gente passar a noite no carro Ela já fez um monte de coisa Essa menina sem nome Ela é louca E muito perigosa E ela é forte Ela tem dois metros de altura, cara A luz do corredor está apagada Olha aqui Não tem ninguém lá Gente, vocês estão conseguindo ver? Não! Não grita, não grita Gente, os dois estão aqui Mãe, fica de olho aí no corredor Você está olhando lá fora? Ela está olhando lá fora Kinder, será que ela está lá? Será que é o Zap? Não tem lá Será que é o Zap? Olha lá Olha isso aqui, gente Será, Kinder? Vou continuar o desenho, vem Ó Você vai... Kinder Olha lá Cachorro latindo Quando o cachorro está latindo Quer dizer que o Zap está por perto Kinder, vem Não grita, vai que ela está aqui Ele está olhando, gente Olha lá Nutella É Nutella Vamos continuar desenhando rápido, mãe Vem Tá, gente Agora Cadê o cinza? Tem cinza aqui Só que uma coisa que eu acho engraçado É esse cadeado dela O que será que é isso? Será que é alguma coisa dela, mãe? Hã? Sei lá Será que a força dela vem pelo cadeado? É E se a gente pegar o cadeado dela? Olha isso daqui Vou escrever agora Menina Sem nome Olha aqui, gente Mãe Você escutou? Escutei Meu Deus 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 Kinder 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 Mãe A menina Ela está lá, mãe Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que eu vou fazer? Não, eu não vou lá embaixo Mãe, ela está olhando Mãe, ela está apontando Vai cagado, gente Ela vai saber aqui Ela está lá embaixo Mãe, ela está lá Ela é muito boa Kinder Ela está lá embaixo Kinder Olha lá, Kinder Olha lá Olha, Kinder Olha lá, Kinder É a menina É a menina Vai embora Vai embora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau, galera Até o próximo vídeo Vai, entra, todo mundo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti